Sou o rap, tenho história. No princípio eu era verbo, com pouca verba, verbo rágico e antropofágico na origem. Meu parto no continente mãe, em ventres de asfalto útil, fez da rua o crescente fértil, com microfones sapientes. Sou o currk, bambata, caçador na cidade mata, coletor de luzes artísticas através do fogo rimático. Sou o criador de civilizações, planto o elemento conhecimento em coletâneas e odoradas, enriqueço a aldeia de cimento. Eu derrubo impérios impuros, revelo que todos somos humanos, sem pirâmides, sem muros, pelo fim do holocausto urbano. Não sou medieval, sou racional, saboto a bastilha sem pão, decapito a cabeça colonial, com bits de um pulsar de coração. Sou moderno, sou ciência, de oralidade subversiva. Passo longe de ditaduras, prefiro as quebradas criativas. Pois sou rap, tenho história, sou memória em oratórias.